Meu nome é Adriane, eu tenho 43 anos. Eu nasci num lar praticamente destruído porque a minha mãe se separou muito cedo do meu pai biológico e eu fui criada pelo meu padrasto, que foi a referência de pai que eu tinha. E já desde pequena eu presenciava dentro do lar muita violência doméstica. E acabou que isso foi criando dentro de mim uma rejeição, porque eu sempre me via como eu a causa dores de todo problema. Eu me via uma pessoa totalmente desprezada, eu me via como um estorvo, na verdade. Eu tive a minha primeira relação com homem casado, eu não sabia. Isso pra mim foi uma grande frustração na minha vida também. E eu não via mais jeito pra mim. Então eu falei assim, agora eu vou fazer tudo que vier à minha cabeça. Então chegou um momento, chegou a época da minha adolescência que eu entrava em sites de relacionamento, eu marcava com essas pessoas, mandava fotos minhas que não condiziam comigo e eu marcava esses encontros e tinha relação sexual com essas pessoas. Isso se tornou um vício, eu era muito viciada em pornografia, muito viciada. Eu tinha o vazio da minha alma, a minha alma não digo nem que tinha um vazio, ela tinha um buraco. E isso foi se agravando cada vez mais. E aí foi quando eu comecei a beber muito cedo, eu comecei a ir pras noitadas, eu comecei a me envolver com pessoas também que faziam a mesma coisa que eu, era balada, era a noite toda bebendo. Eu me relacionava com muitas pessoas, muitas pessoas tentando a aceitação dessas pessoas na minha vida. Então era uma tristeza muito grande e eu idolatrava muito, muito. Tudo que eu via que aquilo dali poderia me ajudar, eu idolatrava, idolatrava muitas imagens, eu lia muito livro de ajuda, eu vivia numa busca incansável de ter um motivo para viver, porque eu não tinha motivo para viver. Já na minha fase adulta, eu fui várias vezes na linha de trem querendo me matar, porque eu não via mais motivo para viver, não tinha mais. A minha vida era uma bagunça, eu não era feliz com ninguém, eu tive vários relacionamentos, eu buscava em pessoas e coisas ser feliz. Então eu sempre ficava buscando alguma coisa, eu fui em várias religiões, eu fui em várias denominações, tentando buscar um sentido para viver. E eu não tinha esse sentido. Perdi tudo na minha vida. Eu perdi minha dignidade, os amigos que lotavam a propriedade que eu tinha no interior sumiram todos. E eu entrei numa casa, numa outra igreja, numa outra religião, que é de uma outra religião, e me ajoelhei em frente a essa estátua. Quando eu me ajoelhei em frente a essa estátua, eu chorei tanto em frente a essa estátua, e quando eu olhei para ela, eu falei, vem cá, eu sempre te idolatrei, eu sempre pedi para você me ajudar, e você nunca moveu os braços, você nunca moveu os olhos para me ajudar com nada. Deus não está aqui nesse lugar, você não é comigo. Quando eu saí desse local, eu não sabia que tinha uma igreja, a Igreja Universal. Isso foi numa sexta-feira. Eu não sabia que tinha a Igreja Universal ali. Eu não me recordo do momento que eu desci as escadas dessa outra casa, dessa outra religião, e eu não me lembro como eu cheguei até a porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, a igreja estava, era uma sexta-feira, e veio o pastor me receber. E eu falei, pastor, que hora que vai começar a reunião? Aí ele falou assim, vai começar às três horas da tarde, às quinze horas. Eu falei, pastor, aconteça o que acontecer, não deixa eu sair daqui. Eu entrei e sentei no último banco lá de trás. Mas isso eu já tinha brigado muito com Deus, muito. Eu já tinha discutido muito com Deus, porque eu queria uma resposta dele. Aí o pastor me chamou nessa reunião e falou assim, dona, vem aqui para frente porque Deus quer falar com você hoje. E aí eu participei dessa reunião. Isso foi numa sexta-feira. Eu lembro exatamente o dia, a hora, como estava esse dia. E eu falei assim, olha, eu vou tomar uma atitude que eu já deveria ter tomado há muito tempo na minha vida. Eu vou entregar a minha vida para quem realmente se importa comigo, porque eu era um estorvo para todo mundo. Eu sempre era um motivo de sofrimento. Eu ouvi muito a minha vida inteira as pessoas falarem, você não vai conseguir, tudo que você começa, você não termina. Você é uma fraca. Então foi vida por vida. Foi a última porta para mim, porque se eu não entrasse ali, se Deus não tivesse me guiado até ali, eu teria me matado. Eu peguei toda a minha vida e coloquei no altar. Mas eu coloquei o mesmo, corpo, alma e espírito. Eu falei, eu não quero mais sofrer com depressão. Eu não quero mais ficar do noite sem dormir. Eu não quero mais ter esses vícios, eu não quero nada. No primeiro dia que eu saí da igreja, eu tive uma mudança. Nesse mesmo dia eu tive contato com pessoas que eu convivia antes e elas me ofereceram uma bebida, eu não bebi naquele dia. Eu consegui dormir uma noite que eu não havia conseguido dormir, eu ia beber a minha vida inteira. Houve uma mudança e foi quando começou a minha fase de libertação. Eu fui descartando tudo do meu passado. Tudo, os livros de idolatria, as imagens, tudo. Eu fui radical. Eu falei, olha, meu Deus, é vida por vida, 100%. Eu estou dando o meu 100%. Eu comecei a ouvir a palavra amiga do bispo todos os dias. Eu ia mais tempo na igreja. Eu busquei, busquei com toda a minha força. E eu sempre sentava no mesmo lugar nas reuniões. E eu falei, não, eu vou fazer diferente hoje. Eu vou sentar aqui nesse cantinho. E sentei. E aí, como eu já estava falando muito com Deus, eu já não tinha mais palavras para falar com Ele aqueles dias todos que eu me dediquei para receber o Espírito Santo. Aí foi num momento de busca que eu falei, meu Deus, eu não sou nada. O pó, eu me lembro exatamente de palavras que eu falei, o pó que está nessa igreja, ele vale mais do que eu. Porque ele está aqui perto do Senhor. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não entrar dentro de mim, eu vou morrer. Eu falo que o Senhor é tão grande que o Senhor transforma tudo. Então transforma o meu ser, o meu interior. Eu chorei tanto, eu me humilhei tanto ali aos pés de Deus. Porque eu não vi a mais jeito para mim. Aí teve um momento da reunião que o pastor falou, o homem de Deus falou, não fala mais nada agora. Que Ele vai falar com você. E eu fiquei ali quietinha. Falei, então vou esperar Ele falar comigo. Aí Ele me chamou de filha. Naquele dia, eu... Eu fui uma alegria. Mas uma alegria racional, uma alegria consciente. E naquele mesmo dia que eu saí dali da igreja, eu saí tão feliz. Eu olhava para as pessoas de forma diferente. Eu me lembro que eu passei em frente a um bar, tinha muita gente bebendo. E uma vez eu estava ali, uma vez, quantas vezes, quantos bares eu estava ali bebendo com outras pessoas. E eu tive tanta vontade de entrar ali e falar de um Deus que eu já conhecia. Um Deus que foi me apresentado ali naquele dia. E dali em diante, na minha vida, tudo mudou. Eu permiti que Deus fizesse a obra dEle dentro de mim. Então, eu era uma pessoa que não perdoava. Eu tinha muitas mágoas. Eu tinha muita tristeza. Eu não tenho mais. Ele fala comigo. Ele me guia. Ele fala, filha, não faz isso. Ou faz isso que eu estou contigo. E o desejo. O desejo de levar isso para muitas pessoas. O brilho do mundo não enche mais os meus olhos. O único lugar que brilha para mim é o altar. Porque ele representa o próprio Deus. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho paz. Eu tenho... No meu trabalho, eu sou uma... Eu me vejo como uma funcionária de referência. Até os funcionários vêm, pedem para me orar por eles. Eu sou uma mulher de fé. Eu não tenho mais medo. Eu tinha muito medo até de morrer. Eu não tenho medo mais de nada. Hoje, eu já vejo uma transformação na minha família. Porque os meus familiares vêm em mim também. Um testemunho. Uma mudança. De quem eu era antes para o depois. Eu guardo dentro de mim o maior tesouro da minha vida. Eu não troco ele por nada. Eu não tenho medo. Legenda Adriana Zanotto